Rony Silva, o covarde da saudade. 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 I'll just hold me back to let you know I can never say it on the phone We'll never let you know This time I said Ooh, I'm blinded by the light No, I can't sleep until I feel your touch I can't sleep until I feel your touch I can't sleep until I feel your touch That you will always with me when it hurts I know that you don't understand I don't wanna lose control Nothing I can do anymore I'm trying every day when you hold my breath Spinning out in space, passing on my chest I don't wanna lose control Sometimes I still think it's cold, but I know it's not Trying to breathe in and then out, but the air gets cold Even though I'm holding out and I know how to shake up the pad I wouldn't have made it if I didn't have you holding my breath I don't wanna lose control Nothing I can do anymore Trying every day when you hold my breath Spinning out in space, passing on my chest I don't wanna lose control Bonnie Silva Sempre inovando You can do what you mean to me Search your heart Search your soul You will find me there You start my room So tell me, it's not worth trying for You can tell me, it's not worth trying for I know it's true Everything I do, I do it for you Listen to y'all, you were just getting into heaven Take it as I am, take my life I would give it up, I would sacrifice So tell me, it's not worth trying for I can't help it, there's nothing I want more I know it's true Everything I do, I do it for you Oh yeah DJ Lusky Take it as I am, take it as I am Take it as I am, take it as I am Take it as I am, take it as I am I know it's not worth trying for You can't tell me, it's not worth trying for I know it's true Everything I do, I do it for you Listen to y'all, you were just getting into heaven There's nothing left to hide Take it as I am, take my life Take it as I am, take it as I am, take it as I am DJ Lusky I know it's not worth trying for Rony Silva, a receita do sucesso. 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 Quando as estações Tranceve a brisa do vento E suas vibrações Foram quatro minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, eu laço na sul É aí que o favelado se abrochando A pressão não me toca em mim Vou levar em guarda quando for lá Deixar acontecer naturalmente Vou, é, me deixando a ponte do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Vou, é, me deixando a ponte do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Rony Silva Produções e eventos Foram quatro minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, eu laço na sul É aí que o favelado se abrochando A pressão não me toca em mim Vou, é, me deixando a ponte do pé Vou, é, me deixando a ponte do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Parece que esse sonho agora vai se realizar Vou, é, me deixando a ponte do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Vou, é, me deixando a ponte do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Vou, é, me deixando a ponte do pé Ah, normal Sempre sonhei que um dia eu ia fechar Parece que esse sonho agora vai se realizar Rony Silva, o caceteiro da sofrência Agora é com ele Rony Silva, o caceteiro da sofrência 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 Esse é o Rony Silva, a sensação do momento Rony Silva, o caceteiro da sofrência Rony Silva, o caceteiro da sofrência Rony Silva, a sensação do momento 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 Rony Silva, o caceteiro da sofrência 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rony Silva, o covarde da saudade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rony Silva, sofrência sempre inovando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Rony Silva. Rony Silva. Rony Silva. Rony Silva. Verdadeira fábrica do reggae. Rony Silva. 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 O que é isso? O que é isso? Rony Silva 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Little do you know I Love you till the sun die